Oh, BigHead André Vai, 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 acelera, mano Nossa, calma, doido, calma, aquele caminhão tá muito rápido Calma, porra, o caminhão tá muito rápido, doido, o caminhão tá muito rápido Ah, tá pegando bala sem dó, mano O caminhão tá muito rápido, velho Olha isso, mano Calma, doido, calma, doido, calma Acelera, acelera Mano, tô batendo pipoco nesse lado Esses carros aqui, mano Aí explodiu Caminhão virou, caminhão Desce, desce, desce Mete bala, mete bala Tá invencível, não morre não Perdeu, perdeu Atira, que isso Vai, vai, vai Vai esse aqui Calma, doido, calma, doido Não vai ainda não, não vai ainda não Não vai ainda não, doido Entra, cara, moto no fundo Vai, 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 então Vai, então, ô Big D Relaxa, Big D, pega o caminhão, hein, Big D Vai, doido, vai, doido, calma Não entra na moto, moto no fundo não, caralho Abaixa a ponta, abaixa a tampa Vai, 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 vai Porque nós roubamos o caminhão, mas tá de porra Vamos embora Vai Ai, na moral Cara, me liga aí, seus horas, velho Vou ser aqui porque hoje as ruas tão vazias, mano Hoje as ruas tão vazias Essa quebrada dele aqui é muito pesada, velho Acho que é aqui, hein Mais pra frente Essa quebrada aqui dele, mano Não gosto de vir aqui não, tá ligado XT aqui Boa, me põe já Olha lá, ele lá Olha lá, ele lá, cara E aí, doido De boa? Coé, doidão Sobe aí, mano Coé, menor De boa, mano De boa na lagoa, mano E aí, porque o que você tá mandando? Ah, mano Sei lá, tá ligado Você me ligou aí E teu bate-papo tá muito da hora, mano Mas Eu tô ligado, tô ligado Se liga, eu tô sem uma grana aí, mano Tô sem grana Tu tem uma grana aí pra me emprestar, tá ligado? Coé, doido Eu tô na revolta, tá ligado? Tô na, tô na, tô, tô na revolta, mano Os moleque lá da otária, lá, ó Vieram aqui na minha quebrada Como assim, doido? Como assim os caras viram lá, tá quebrado? Tá ligado? Levaram tudo E tu nem tava aqui pra, tá ligado, mano Fortalecer, mano Pô, mas os caras chegam na tua quebrada Tu não tem seus homens aí, não? Pô, mano Meus homens Cê fala direito, mano Meus cria, tá ligado? Só que os caras, os caras não aguentaram bater de frente Com os malucão que invadiu aí, tá ligado, mano? Ah, mano Na moral, pô, essa quebrada Eu não vou ter a grana pra te dar agora Pô, essa quebrada aqui gigante, mano Como é que tu deixa uns caras lá, mano Invadir aqui, mano? Pô, mano Por isso mesmo que é difícil controlar A parada gigante, tá ligado, doidão? Aí, e aquele carregamento que... Mas seguinte, é o seguinte, é o seguinte Se liga, pera aí, rapidão, mano Aquele carregamento de arma que nós roubou Há dois anos, mano Cadê? O que que tem? Ué Ficou contigo, não foi, não? Aí, na moral Os caras lá O Big D não deu a parte, mano O Big D não deu a parte, não? O Big D tá com Alzheimer, é? Aí, mano Eu falei pro Big D dar a parte pra tu Ou tu tá metendo o carro pra mim, mano Tá metendo o carro pra mim? Tu acha mesmo que eu ia meter o carro pra tu logo eu, doido? Você acha mesmo? Aí, na moral, Alice, na moral Vou te mandar o papo, mano Se tu tiver metendo o carro pra mim, eu não vou regar pra tu, não Pô, é sério isso aí, doido? Você tá achando que eu tô metendo o carro pra cima de tu mesmo? Pô, dois anos depois de não te ver mais, caralho Os caras... Aí, na moral Então nós vamos lá cobrar eles depois, tá ligado? Eu te lhe doi tanto Você acha que eu vou meter o carro pra cima de tu, mano? Na moral mesmo, velho? Não, relaxa, pô Relaxa Fica tranquilo Eu não tô ficando louco não, mano Tá ligado? Eu sou firmeza, velho Eu sou firmeza Na moral Aquele big deal lá, ó Aquele cara assim é otário Tá ligado? Aquele big deal é otário Se você não confiava nele, não, mano Porque se eu pegar ele assim, ó Na hora que ele menos esperar, mano Ele vai tomar um rajadão, tá ligado? Tô ligado, mano Tô ligado aí Aí agora tu pega e vem aqui, mano Tu vem aqui na área Aqui na minha frente E fala que eu tô metendo o carro pra tu Não, pô Desse jeito não dá não, velho Eu errei na minha... No meu proceder, tá ligado? Mas se liga Por que que tu não vai lá e fala com ele? Vai lá e fala com ele Não, nós vamos cobrar ele Tu vai comigo, mano Tu vai comigo, tá ligado? Eu? É, tu vai comigo, pô Ah, cê tá de sacanagem, né, mano Na moral, olha Olha isso aqui, doido Olha isso aqui, ó Vê se eu posso ficar saindo dessa quebrada Eu tenho mais coisa pra fazer, mano Olha o tamanho da quebrada Que eu tenho que tomar conta dela Olha isso tudo, velho É, tu não tomou conta direito, mano Tu não tomou conta direito Agora os caras te roubou, tá ligado? Os caras te roubou Eu tô ligado, pô Mas é o seguinte, então Presta atenção Presta atenção no que eu vou falar agora, tá ligado? Presta atenção É o seguinte Tá ligado o carinha da voz do Conveniência ali? Da voz de Conveniência? Tô ligado Pois é A gente Tava observando ele lá Eu e uns outros moleques aí Aí, mano Eu percebi que o cara recebeu Uma grana lá esses dias, tá ligado? Não sei de que Não recebeu não Vai receber hoje É hoje, é hoje É uma grana lá Não sei de que Eu acho que ele mexe com as paradas aí Legal também Aí, você tá ligado que o posto dele Fica na área do Dos Dos tacos lá Tá ligado, né, mano? Relaxa, porra Relaxa, relaxa Ah, meu Deus Aí, mano O que que acontece? A gente podia ir lá, velho E meter a fita nesse cara aí É uma grana fácil, tá ligado, mano? Você acha que vai ser de boa, mano? Porque você tá ligado que aquele território lá Não é teu não, né, mano? Não é meu Mas eu posso tomar ele qualquer dia desse Ai, na moral, viado Eu só tô com a XT aí hoje, hein, mano Viado não, pô Não respeita, meu parceiro Não faz mal, não, pô Gente, eu garanto Bora lá Demorou, demorou Vambora Já tá pronto aí Já, vai assim mesmo? Ô, eu tô te falando, mano Olha aqui, ó Só testar, ó Nossa, bagulho aqui é doido Os vizinhos Ô, mano Ô, alguém tá me chamando no rádio aqui Calma aí Demorou, demorou Demorou Cara, tem vadia de novo Minha quebrada Me ajuda aqui, doido Como assim, doido? Como assim, carai? Me ajuda aqui, mano Me ajuda aqui, velho Merda, puta merda Cadê, mano? Olha os caras vindo ali, doido Olha os caras vindo ali, ó Porra, viado Tinha que meter esse carro logo agora, viado Tinha que meter logo esse carro logo agora Vai, 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 porra Vai, porra Ai, carai, mano Cadê os caras? Cadê os caras, porra? Não, porra Tomei, ó Olha lá no campinho, lá, carai Lá no campinho, porra Lá no campinho Mete bala, cara Nossa, porra Nossa, nossa Tô metendo bala, porra A gente tá ficando cercado Entra de novo Entra no cercado Entra de novo Entra aqui, entra aqui, doido Entra aqui, doido Na moral, na moral, véi Isso na moral, véi Pega cover aí, pega cover aí Na outra parede, na outra parede Caralho, viado, caralho Caraca, mano Os caras tão invadindo Quebra de novo Eu tô falando com você, mano Aí, ali, ali, ali Toma, toma Caraca, mano Caraca, doido Me ajuda aí, doidão Nossa, viado Na moral, é muito cara, caralho É muito cara, pô É muito cara, pô É muito cara, pô É muito cara, pô Ah, tô entrando, tô entrando Ah Toma, suas comédia Ihuuu Tô querendo bater de frente Tem muito lado, doido Tô metendo bala, mano Tô metendo bala, véi Cuidado, pô Mas atira mais Tô tirando bala, pô Caraca, véi Acho que acabou Vila, vila Acola aí, me segue Me segue aqui, me segue aqui, ó Na moral, viado Aqui, 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 ó Os caras tão entrando por aqui Me ajuda aqui, pô Me ajuda aqui Puta merda, puta merda Sai por aqui, ó Cheguei, cheguei, cheguei Morre, desgrama O que tem aqui? Pega, 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 pô Pega, pega, pega Morreu, morreu Ali tem mais, tem mais Me ajuda aqui, caralho Tá ficando doido Eu vou matar os caras sozinho Eu tô aqui, caramba Pegou Caraca, doido Na moral, seu cuzão Na moral Porra, mano Esses caras aqui Ficam invadindo, mano Vem, vem, vem Muta aí, monta aí, doido Muta aí, os caras vieram de bike, doido Pera aí que travou aqui Ixi, vai crachar Salva o vídeo Toma aí, ó Trouxa Aí tem mais um ali Ele tá vindo ali Ai Nossa, quase que esse cara Mete o pipô, criminha Monta aí, monta aí, monta aí Vambora, vambora, vambora Caraca, mano Eu falei que seus caras Ficam invadindo aqui Segura aí, doidão Para de empinar, carai Para de empinar, carai Cara, eu fico invadindo A minha área aqui, tá ligado? Ah, mano Eu já te falei Pra tu pegar uns caras novos aí Tu fica metendo esse carro aí De que tá sem dinheiro, tá ligado? Nós vamos meter Ainda bem que tu tava aqui Senão eu tinha rodado agora, hein, mano Ó o pochinho ali, ó o pochinho ali Tô ligado, mano Tá vendo ali? Tô vendo, tô vendo Não sei não Fica no beco ali, entra no beco Ali, olha Ó, vou passar de boa Passar, não Passa de boa Passa de boa Tem quatro caras lá Eita, entraram ali, né? É Para aqui mesmo, para aqui mesmo Para aqui mesmo, cara Vou parar o maiotão aqui, ó Chega aqui, ó Chega aqui, ó Vem por aqui, ó Vem aqui, doidão Vem aqui Aonde, cara? Cadê tu, doido? Por aqui, ó Tô atrás do murinho aqui, ó Achou não? Aqui, ó Tá vendo? Tô vendo eles Tá vendo os caras? Não, tô vendo não Tô vendo não Esse muro aqui é muito alto Vem aqui, achei aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Vai, pula, pula, pula Cuidado, cuidado Desfarce, desfarce Estão aí, estão aí Estão aí Mano, eu vou ficar mais aqui, ó Vem cá, vem cá Daqui, pô Dá para tu ver, doidão Só fica afastado assim do muro, tá ligado? Olha eles entrando na loja lá, ó Tá vendo, doidão? Tô ligado, mano Tô vendo, tô vendo E aí, como é que vai ser? Vamos esperar eles meter o pé, tá ligado? Porque eles devem que eles vieram trazer o dinheiro mesmo Pode crer? Aham Aí tá entrando lá, ó Tá entrando lá, mano Pois é, depois que eles Que eles deixaram o dinheiro lá A gente entra, mete a fita e sai voado Nossa, caraca, mano Vai arrumar confusão com os caras desse território aqui, mano O negócio vai ficar bom pro nosso lado não, tá ligado? Ué, eu vou deixar os caras... Vou deixar os caras fazer da deles, pô Aí, ó, eles estão saindo lá Tô vendo lá, tô vendo lá Caraca, foda com esse território aqui, né? É nosso, mano Eu acho que esses caras aí são os caras do Gleitinho, doido Tão lá dentro ainda, viado O cara tá com a AK 47 lá, doido Tô vendo, tô vendo Dá pra gente bater de feito com eles não, hein? Olha, ó Vamos deixar ele aí, porra Deixar ele aí, mano Ah, tá, porra Vamos ter que apagar ele Vamos ter que apagar ele Ou será que... Ou, vamos tentar dar uma coronhada nele Pra ver se ele cai direitinho, tá ligado, mano? Aham O problema é se ele estiver invencível Aí fodeu, mano Ah, invencível ele não vai tá, mano Não tem como, porra Ninguém é invencível, né, mano? Só se Deus quiser Calma aí, ó Fica me olhando Já é, fica me olhando Pode crer? Já é, já é, já é Tá me vendo aí? A hora que eu ver que tá de boa Eu vou ir, mano, ó Só tem que ter um sinal, velho Precisava de um sinal pra mim, velho Caraca, e agora, e agora, e agora Mano, vai logo lá, ó Acho que ele já tá de boa, sei lá, velho Vou, vou, vou Cobre aí, doidão Tô cobrando, tô cobrando Caiu, 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 caiu Entra, 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 pô Entra, pô, entra Parou, 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 parou Parou, parou, parou Parou, doidão Mano na cabeça aí, mano na cabeça, caralho Calma aí o caramba, tiozão, ó Vai passando a grana Já mete a grana aí, já mete a grana no saco Eu recebi um carregamento aqui muito, muito grande, tá ligado? Os caras acabaram de trazer pra tu aí E não esquece esse carregamento todo aí, meu irmão Sinto que cês tão falando, rapa Ô, doidão, só não sabe o que a gente tá falando Mete o tapa nele, mete o tapa nele, mete o tapa nele Sabe o que a gente tá falando, velho? Sabe o que a gente tá falando? Mantém, refém, 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 refém Ô, caralho, mão na cabeça, mão na cabeça, pô Fica quieto, fica quieto Vai lá pro fundo, pô Vai lá pro fundo Puta que pariu, mano Vai logo, doido Vai pro fundo, vai pro fundo, os dois Vai, 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 vai Pega a grana lá, pega a grana lá, ô Ô, véi A grana tá onde? Fala logo onde que eu estouro seus miolos aqui Merda, puta merda Fala, véi Vai dar pro meu lado, vai dar pro meu lado, pô Não importa Fala, véi Tá ali, ó, tá ali no cofre ali Tá no cofre ali Ô, aí, Zeca Afasta aí, cobra a retaguarda Vou cobrar, vou cobrar Porra, tu falou meu nome, viado Vou ter que apagar esse viado aqui Já apaguei, já apaguei, já apaguei Caralho, viado Vai logo, doido Vai logo, doido Eu tô olhando aqui Fica aí fora que eu tô pegando a grana aqui Merda, 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 merda Eu posso pegar essa bolsa aqui, véi Posso caramba, né, mano Vou pegar de qualquer jeito Caralho Tá ligado? Vai devagar isso Pera aí, pelo mestreiro aí, pô Caralho, doido Caralho, doido Vambora, doido Vambora, doido Vambora, doido Vão apagar o bem Apaguei esse véio aí, mano Já viu meu nome também Tem família, tem família Tem família, tem família Tem família, tem família Toma família aí, ó Trouxa Vambora, doido Vambora, vambora, vambora Senão os caras vão escutar o cheiro Tá vendo aqui, doido Não, tá vendo aqui? Tô vendo, vambora, doido Caralho, mano, caralho Caralho, doido Tudo bem, tudo bem Ah, mano, nós já vai Nós já vai meter a treta aqui Com esses maluco Mete o pé, doido Mete o pé, mete o pé Não vamos ficar na minha quebrada não Que ela foi invadida agora Os caras podem voltar Vamos pra onde, véi? Vamos pra onde? Vai pra sua, vai pra sua Puta merda, puta merda, mano Aí, na moral, mano Eu vou criar uma parte dessa grana aí, tá ligado? Ó, na moral, aí já tá ligado? Cê é muito interesseiro, mano Não, mano Eu vou criar uma parte dessa grana aí, mano Sem caô Faz as coisas por interesse, né? Não mete o migué Não mete o migué pra mim, não, hein? Não vai meter o migué pra mim, não Não vai meter o migué pra mim, não, hein? Não vai meter o migué pra mim, não, mano Não vai meter o migué pra mim, não, mano Tu vai me dar uma parte dessa grana aí, tá ligado? Ô, cê tá voltando pra porra da loja, caramba Não, cara Eu tô indo pra minha quebrada, viado Tá me tirando, doido? Vambora, vambora, doido Já tá anoitecendo, o bagulho vai ficar louco Vai lá, vai lá Fogueta e mete o pé Ai, caralho, mano O que tá me ligando nessa hora, viado? Alô Alô Quem tá falando? Quem tá falando o quê? Doido, eu que pergunto quem que tá falando Tá falando É o Barba Negra, rapaz Barba Negra? Ah, é, mano, ó Se for trote, ó Falou, entendeu? Se me ligar aqui de novo Eu vou atrás de tu, entendeu? Ô, 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 ô Tá ficando louco, rapaz, hein? Tu não sabe por que tá falando, não, maluco? Lógico que não Você acha que eu vou conhecer Barba Negra? Porra de Barba Negra, meu irmão O barba Negra aqui é o Barba Negra É o rei do crime É o cara que manda nessa cidade, rapaz Muito boa, muito boa É o seguinte Se for pra ficar fazendo piadinha aqui comigo, parceiro É o seguinte O bagulho vai ficar louco E eu te rastrei, cê tá ligado? Vê, irmão Eu já sei onde é que tu tá Em um estalar de dedo Eu faço rápido Terra Negócio é o seguinte Escuta o que eu tenho pra te falar Te liga Te liga o que, doido? Fala logo, mano Irmão, o negócio é o seguinte Fiquei sabendo que tu teve uma treta aí Com o pessoal lá do... Do... Não é o nome? Dá quebrada aí do VC Tá ligado? Aí, na moral Tu já conhece o VC, mano? Conhece o VC da onde? E como é que tu ficou sabendo, mano? Que eu roubei... Não, como é que tu ficou sabendo do meu trampo, na verdade? Rapaz, eu sei da merda que tu fez com os caras Negócio é o seguinte Eu acho que foi o pouco que tu fez com esses caras, entendeu? Mas, ó, te liga Eu tô querendo te contratar pra fazer um serviço sujo, entendeu? Mas é coisa grande Não é coisa pequenininha Que nem esse esperrapado que tu fica tretando aí, entendeu? A grana é boa, beleza? E, ó Vai ter que colar aqui na minha quebrada Tá escutando? Tem que colar na tua quebrada? E onde é que é tua quebrada, mano? Eu vou te passar a localização, beleza? É aqui na favela, meu parceiro A maior favela da cidade Aí, mano Chegou um carro preto aqui, mano Que porra é essa aqui? Já chegaram? Entra nesse carro E só fala Que o Barba Negra Mandou levar pra mim Entendeu? Só isso Vai, caralho E aí O que é isso? O que é isso?